A chuva já vem caindo nos campos do meu sertão Minha vida está sorrindo bem dentro do coração Abriu-se a flor da munguba, cheirosa e de linda cor Nas palmas da carnaúba o vento fala de amor Nas palmas da carnaúba o vento fala de amor O rio já pegou água nas plagas do Ceará Ninguém tem mais sede ou mágoa e a fome não voltará Abriu-se a flor da munguba, cheirosa e de linda cor Nas palmas da carnaúba o vento fala de amor Nas palmas da carnaúba o vento fala de amor